Olá, pega teu mate e fica com a gente porque está começando o Galpão Nativo. E olha só quem vem por aí. Tem a música contemporânea de Marcelo de Lacroix. A era é um burral, burinquedo e redondo, por isso os matungo arrodeando, banhendo e voltando, no mesmo lugar. E a voz latino-americana de Daniel Torres. A voz latino-americana de Daniel Torres. Novo azul sobre a cidade, montado a chegar, verde do verão a toda luz. Se a cidade já é outra, assim o cantor, um velho, a rinha, a céu brilhante. Vira o tempo e o meu peito, abrigo o trovão, a tempestade do verão em mim. Um toró tomba na terra, varrendo o varão, um céu de chuva pisa o chão. Relampejou ao longe, é hora do tambor, é hora de fechar janelas e entrar, ficar imaginando o varão que vai passar. Chove agora em Porto Alegre, o céu desabou, a pedra da estação solar trincou. No teu seio de cidade, o cheiro do chão, de quando me sonhei aqui. Relampejou ao longe, é hora do tambor, é hora de fechar janelas e entrar, ficar imaginando o varão que vai passar. Ficar imaginando o clarão que vai passar. Ficar imaginando o clarão que vai passar. RECORD SOPHANE Amém. Amém. Marcelo de Lacroix, que ganhou prêmios Açorianos de Música de Melhor Disco de MPB e Depois do Raio, também premiado com Açorianos de Melhor Disco de MPB e Melhor Disco do Ano. Bem-vindo, Marcelo de Lacroix. Obrigado. Vou até passar o mate. Ah, de longo. Muito legal estar aqui nesse programa, ao lado do meu amigo, parceiro aí de longa data, Vecco Marques. O Vecco, que dispensa a apresentação, que é um cara que está sempre neste movimento e toca há anos já com o Grupo Nenhum de Nós. Muito obrigado pelo convite. E Marcelo, conta pra gente um pouco dessa trajetória cheia de atividade musical, dessa coisa de produção, de educador, de compositor. Conta pra gente. Então, comecei lá pelos 14, 15 anos de idade, né, com um adolescente que se encanta pela música. Me lembro que quando eu escutei um disco da Califórnia da Canção Nativa, devia ser o 6ª ou 7ª Califórnia, um amigo de Santa Maria me mostrou um disco e eu fiquei encantado com aquela batida do bordão do violão, né, que era simples de tocar pra um adolescente, né, o Lá Menor e o Mi Maior, assim, então, um bem, bem... A Milonga, né. É, a Milonga, né. Abriu um universo novo pra mim, que escutava muita música brasileira, escutava rock. E aí, a Califórnia me abriu esse universo do folclore, aonde, através da Califórnia, eu vi que existia também Mercedes Sousa e, além de Mercedes Sousa, existia também, lá em Cuba, o Silvio Rodrigues, no Chile, a Violeta Parra, né, a música dos Incas. Ou seja, se descortinou na minha frente esse mundo do folclore, das músicas feitas pelo povo, que ninguém sabe de onde vem essa coisa, né. E, bom, fiz faculdade de música, estudei na Escola de Música da OSPA alguns anos, depois prestei vestibular pra URGS, me formei em música em duas etapas. Primeiro fiz uma parte do curso, abandonei a faculdade, fui tocar contrabaixo em vários grupos, tive o Bando Barato pra Cachorro, que cantava sambas antigos da década de 30, com a saudosa Adriana Marques, né. Música Você me pediu cem mil réis, pra comprar um suaré e um tamborim, o organdiano da Barato pra Cachorro, e um gato lá no morro, não é tão caro assim. Música Você me pediu cem mil réis, pra comprar um suaré e um tamborim, o organdiano da Barato pra Cachorro, e um gato lá no morro, não é tão caro assim. Música E aí, então, depois passei, voltei. Pra mim, a essência, que era de compor e cantar canções. Voltei pro violão, fiz um primeiro show em 1995, no Teatro Renascença, que foi o germe do meu primeiro disco. Em 1995 eu fiz o show, já tinha algumas composições ali. Em 1999 eu gravei o meu primeiro disco, com o auxílio do FUN ProArte, que foi lançado em 2000, esse prêmio que tu disseste aí. O primeiro disco foi em 2000. Seis anos depois, eu fiz o Depois do Raio, 2006. E pra minha alegria, também foi premiado com o Prêmio Açorianos, né? Então, de lá pra cá, venho fazendo as minhas coisas, compondo músicas, produzindo discos com outros artistas. E essas influências que tu teve lá no começo, que tu há pouco falaste, como é que elas estão dentro da tua música? Ou se elas estão dentro da tua música? Com certeza estão. Durante um tempo as pessoas diziam que reconheciam na minha música um pouco de característica dos mineiros, do Clube da Esquina, né? Realmente escutei bastante, principalmente o disco Clube da Esquina 2, o Say Decor. Tem uma coisa regional. Regional, exato, que era os músicos que escutavam a música regional, mas também estavam ligados em Beatles, também estava ligado no que o Gilberto Gil, Caetano Veloso, ou seja, essa mistura toda que torna a música viva, né? Isso aí. Vamos escutar mais uma? Vamos. Então vamos fazer uma samba que se chama Inverno, está no meu primeiro disco. É música minha que o Arthur de Faria colocou letra. Inverno 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 em tudo, não sou ninguém, eu não sou ninguém Nada em mim é luz, espero só pra nunca mais te ver Espero alguém que venha me livrar de ti Teu nome em tudo, em tudo festa, teu carnaval Eu não sou ninguém, no outro verão sambavas com alguém Agora frio, a outro teu calor, te das Teu nome em tudo, ver no teu olho, não sou ninguém Branquinha vê que nada tens em ti de mim Doer Vou te mentir pra mim O que já passou Mas nada tens de mim Tudo tens Tá tanto frio aqui Meu corpo dói Despreito o telefone Vai tocar Inverno em tudo, não sou ninguém, eu não sou ninguém Nada em mim é luz, espero só pra nunca mais te ver Espero alguém que venha me livrar de ti Teu nome em tudo, em tudo festa, teu carnaval Eu não sou ninguém, no outro verão sambavas com alguém Agora frio, em tudo festa, teu carnaval Agora frio, a outro teu calor, te das Eu não sou ninguém, no outro verão Não sou ninguém, eu não sou ninguém Brancinha vê que nada tens em ti de mim Doer Vou te mentir pra mim O que já passou Mas nada tens de mim Tudo tens Tá tanto frio aqui Meu corpo dói Espreita o telefone Vai tocar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto